Olá, sou Hugo Vasconcelos do Portal GoCursos e vou apresentar para vocês aqui mais um treinamento, mais uma implementação feita para o Delivery Interativo, que é um dos projetos que eu mais tenho demanda, inclusive, para implementações. A parte do Delivery já está muito completa, foram aí já oito implementações, essa é a nona, e essa já entra como primeira implementação na parte interna aqui, vamos dizer assim, do restaurante, que é o controle de mesas. Então, para não utilizar dois sistemas, muitos alunos pediram que eu fizesse uma implementação aqui de pedidos, onde pudesse ser gerados aqueles pedidos para os clientes nas mesas, pudesse ser relacionado o consumo dele, tivesse também a parte de comissão dos garçons e tudo isso eu já trago para vocês finalizado aqui dentro dessa implementação. E eu vou mostrar nesse vídeo como que ficou essa estrutura e como que funciona aqui esse consumo, essa consumação aqui interna no restaurante. Primeiramente, nós temos aqui dentro de cadastro, o cadastro das mesas. Então, você vai cadastrar aí, mesa 1, 2, 3, ou pode ser outros nomes também, tá? Eu deixei com a parte de numeração, porque eu acho que fica melhor. Aí, aqui eu coloquei uma imagem para poder exemplificar quando aquela mesa estiver ocupada, que é essa situação aqui, quando ela estiver disponível. E tem também uma mesa inativa, porque às vezes, com uma situação ou outra, você tenha, por exemplo, dois ambientes, e as mesas que estão em outro ambiente, o ambiente está em manutenção, tá? Por algum motivo, ou alguma mesa está em manutenção. Então, você pode deixar ela inativa para que ela não seja lançada aqui em informações. Mas, vamos lá então. Se essa mesa estiver disponível e você clicar sobre ela, ou clicar aqui no mais, ele vai te dar a opção de fazer primeiro a abertura da mesa. Então, nessa abertura da mesa, você vai poder definir o nome do cliente, o garçom que vai estar atendendo ali nela, né? Geralmente, é ele mesmo quem vai estar. Vou fazer um exemplo aqui, então. Vamos colocar aqui, ó. Cliente A. Vamos colocar qualquer nome, tá? Isso aqui é só o nome de um responsável da mesa. É mais para um relacionamento aqui mesmo, mas não é nada obrigatório. Ele vai selecionar o garçom e vai colocar o número de pessoas. Porque, se você estiver trabalhando com ver por pessoa, isso aqui vai fazer diferença. Se não tiver também, pode ignorar isso aí. Se tiver alguma informação que você queira lançar relacionada à mesa, né? Também poderá ser lançada ali. Então, agora, essa mesa passa a estar aberta, tá? E aqui vem o horário em que ela foi aberta. Vem aqui a quantidade de pessoas, o valor total em consumação que já tem. E quem é o garçom responsável pela mesa. Se você lançou errado, é que você consegue alterar, tá? Você consegue modificar essas informações ali. E ele já vai fazer a alteração conforme aquela modificação que você fizer. Além da edição, nós vamos ter a opção também de gerar o detalhamento do consumo. Daqui a pouco eu falo disso, porque nós não lançamos nada ainda. E de lançar consumo também para a mesa, né? Que é a consumação. Então, aqui vem todas as informações abaixo. Clicou aqui sobre a mesa ou clicou nesse mais, Ele vai te dar aqui a opção, então, né? De mostrar quais são os itens que estão relacionados àquela mesa. Então, a mesa 3 aqui não possui nenhum item lançado, Porque nós acabamos de abrir ela, né? E quando eu clicar em adicionar itens, Nós temos a mesma estrutura do site. Eu não criei uma nova estrutura, tá? Até mesmo por quê? Porque aí você só vai dar manutenção uma vez nos arquivos, Se você tiver que modificar ou que alterar. E essa estrutura, ela já é preparada para o modelo mobile, Que é a forma que os alunos ali, Os alunos não, que os clientes, Eles fazem o pedido no delivery, tá? Então, isso aqui é importante que você mantenha. Por quê? Porque depois, se nós precisarmos de colocar, por exemplo, Tablet, ou telefone, ou um aplicativo mesmo, Para os garçons fazerem um pedido direto na mesa, né? Sem ter que ir num desktop, Ele vai ter toda aquela praticidade que nós já tínhamos feito aqui, ó. Para poder efetuar aqueles pedidos. A diferença é que ele adiciona ele à mesa. Então, aqui eu poderia colocar alguns produtos, ó. Vou colocar uma bebida, né? E a mesma situação que tem lá para o delivery, tá? Ele vai estar mostrando aqui. É claro que depois dá para nós trabalharmos também em situações diferentes. Tem produto que, às vezes, você não trabalha no delivery, Mas que você quer trabalhar de forma interna no restaurante. E aí tem que ser uma alteração que tem que ser feita no cadastro do produto, Para poder determinar se ele vai ser apresentado lá ou não, tá? Então, quando estiver relacionado a uma mesa, igual está aqui em cima, Ele mostra. Se não estiver relacionado, ele não mostra. Mas isso aí é uma situação à parte. Então, feito ali, ele já adicionou os itens, tá vendo? Automaticamente ele já atualiza essa tela aqui. Ele fica chamando ela e atualizando de 30 em 30 segundos, tá? Essa outra aqui é das mesas, eu coloquei para ele ficar atualizando elas de 2 em 2 minutos. Porque não é uma atualização que precisa de toda hora, né? Mas para ele poder mostrar se tem alguma mesa livre, Alguma mesa já disponível. Atualizar esses totais aqui também, Que vão sendo ali acrescentados nela e por aí vai. Então, aqui ele já me mostra quais foram aqueles itens e está me mostrando, ó. Tem dois itens relacionados a essa mesa, num total de 26. Se eu quiser adicionar mais, eu vou clicando aqui, né? Além disso, eu vou ter a opção de quê? De mostrar aqui o detalhamento de consumo. Então, se eu precisar de fazer uma impressão desse detalhamento de consumo para o cliente, né? Eu faço essa impressão e levo para ele. Ele vai ver, então, que ele pegou esse produto, essa Coca-Cola, né? Que o total de itens deu 26, que a comissão do garçom com base na porcentagem que está definida aqui, ó. É 10%, mas se você não quiser trabalhar com comissão, é só zerar isso aqui, zerar isso aqui também, tá? Que é o CURV, porque aí na hora que você gerar um detalhamento para ele, Não vai ser apresentado essas informações que estão aqui embaixo. Isso ali só é mostrado aqui, ó. Né? Porque eu coloquei ele como base. Então, o CURV, ele cobra R$6,00 por pessoa. Se eu não me engano, eu coloquei lá 3 pessoas relacionadas a essa mesa. Então, ele já calcula aqui como 18. E aqui ele mostra o subtotal. Então, esse é o detalhamento mesmo da mesa, onde ele vai ver aquelas informações, tá? Só frisando aqui que todos os recursos que eu utilizo aqui, todas as informações de dados, de valores, são fictíceis. Somente para que eu possa mostrar e demonstrar para vocês aqui, tá? Esse vídeo mesmo, né? Essa parte aqui do sistema. Continuando aqui, tem a opção de você editar, como eu já tinha dito, né? Gerar o detalhamento ou de continuar a consumação. E além disso, nós temos a possibilidade de fechar a mesa. Porque depois que consumir, que os clientes ali, né? Já fizeram seu pedido e tudo mais, vai ter a parte do fechamento da mesa. Então, no fechamento da mesa, tem mais uma forma aqui de você relacionar o garçom. Então, ele já pega aquele garçom que ficou relacionado na mesa no início. Mas, às vezes, pode acontecer de um garçom abrir a mesa para outro. Mas, foi destinado a outro. E é ele quem vai ser comissionado, quem vai receber aquela comissão ali. Então, aqui, ele já busca ele. Mas, dá para você alterar para outro, caso tenha necessidade. Ele vai mostrar qual foi o total em itens que deu, né? R$26,00. Quanto que é a comissão com base naquele item, R$2,60. Qual que foi o valor de culver? Por que eu deixei isso aqui? Porque isso aqui nós podemos também modificar essas informações. Às vezes, o cliente não quis pagar aqui, por exemplo, a comissão. Às vezes, o culver ali, você combinou com ele, vai ficar ali R$9,00. Então, você pode modificar isso. E ele vai modificando o subtotal. Você vai relacionar aqui uma forma de pagamento também. E, se tiver alguma observação, vai ser colocada ali. E, aqui, quando você finalizar, ele vai fazer os lançamentos aqui das comissões. Então, nós temos aqui as comissões relacionadas aos garçons. E ele vai fazer a entrada do valor também nos recebimentos. E já vai limpar aquela mesa para que ela possa ser aberta novamente. Ela já fica disponível para que outro cliente ocupe aquela mesa. Então, essa é a rotina de mesas. É uma rotina que não é muito difícil de ser estruturada. Ela só é bem diferente das rotinas que nós já tínhamos dentro desse sistema. Mas, é mais algo onde você vai relacionando ali os itens. Vai relacionando aquilo no carrinho. Que era uma situação que nós tínhamos muito parecida com o delivery. Então, aqui, depois, pode me mandar. Se você tem mais sugestões para nós melhorarmos essa parte aqui da Ritaguarda. Com essa parte aqui de consumação. Eu ainda vou fazer, porque eu vi que tem a parte dos entregadores. Mas, eu não tinha feito relatórios para ele. Então, nós não temos um relatório detalhado. De quanto cada entregador vai receber. Eu vou fazer a mesma coisa para a parte aqui também de comissões. Então, depois, na próxima implementação. Eu vou estar trazendo algumas outras novidades relacionadas a relatórios. Que são importantes ter também dentro do projeto. Eu tenho muita, mas muita coisa anotada para implementar nesse sistema ainda. Então, quem tem ideias aí. Coisas que são genéricas. Coisas que são interessantes. Para poder agregar o projeto. Pode mandar para mim que aquilo que for sendo utilizado pela maioria. Eu vou estar colocando aí nas novas implementações. Que Deus abençoe. E um abraço aí para vocês.